Boa tarde, boa tarde gente, como andam? Tudo bem? Bom, estou aqui em Porto Velo. Porto Velo, no Aulete de Porto Velo, Aulete Premium se chama. Eu vim aqui visitar um cliente e agora vou retornar para o balneário. Agora é meio dia e 15, mais ou menos tive uns 40 minutos de estrada. Estou a passar a abastecer, esqueci a abastecer a moto e estou quase entrando na resta. Estou a passar a abastecer e aí continuo. Essa é a BR-101, que é por onde eu vim e por onde eu voltarei. Vamos sair daqui. Dia de calor deve fazer uns 26 graus, mais ou menos. Esse aqui é bastante grande. Eu não conheço tudo, mas é bastante grande. É bastante lógico. O único que, pelo que me falaram, não é algo que tenha muito preço bom, não, viu? É muito bom. Vamos lá Aqui tem um posto de gasolina Eu vou acessar aqui mesmo Eu vou acessar aqui mesmo Eu sabia que tem um posto aqui Eu vou acessar aqui É um posto aqui É um posto aqui É um posto aqui É um posto aqui Tudo bom? Pera, aditivado tem ai? Aditivado? Coloca 50 pilas Quanto? 50 rs 50 rs Perdão, tá bom? 50 rs Oi Que bandeira é essa gasolina cara? É bandeira branca Ah é? É bom? Bandeira branca ele compra onde está mais barato É Mas não dá problema não? Não Não É É Ah pois é É Onde está mais barato que falta Barato que ele pô Ok Então Não sei o que fazer Pagar lá? Não pode pagar aqui Valeu? Valeu querido, obrigado Bom Bom A bandeira branca Não sei lá que isso significa Agora sim Vamos para o balneário sim Sim escala Vamos para o balneário sim Ai eu tenho que passar pelo pedaço Vamos lá Bom galera Eu não sei se vai dar para falar muito na BR agora, na BR-100, né? Ai, olá! ... A CIDADE NO BRASIL 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 Tudo bem? Obrigado viu? A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí